Senhor presidente, senhores deputados, apenas para apresentar aqui três moções de congratulação. A primeira a ser endereçada ao senhor Paulo Roberto da Silva, pela posse como superintendente do INCRA em Mato Grosso do Sul. A segunda moção de congratulação à senhora Marina Ricardo Nunes Viana, pela posse como coordenadora geral do Escritório Regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, e a terceira moção de congratulação ao senhor Júlio Cleverson dos Santos, pela posse como superintendente da pesca e aquicultura em Mato Grosso do Sul. Essas três moções também são assinadas pela deputada Gleice Jane e deputado Zeca do PT, da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente.